Espera um segundo... Isso é um combate? Se você quer matar a competição com a criatividade Você quer matar a sua competição Coloque-a para a terra Traga todos os seus recursos e todos os seus criatórios Com o tempo, a energia e o foco Que é necessário de ser um vencedor It's serious, nigga, it's serious Não tenho tempo pra miuras, it's serious Vida clean sem mesada, it's serious Ando atrás da massa, nigga, it's serious Dei um passo nessa shit, it's serious H-Town na minha mente, it's serious It's serious, nigga, it's serious It's serious, nigga, it's serious Yeah, dedication não falta na minha family A gente faz de qualquer jeito, more money pra essa family Então as pega, eles aceitem um lugar só pra mim We spend time together with a prophecy Só vou dormir quando a mix chegar ao fim A gente faz turno e numa noite a gente faz tudo Trabalho arduamente, peço mambo ter um destino Focado no trabalho como tarde, isso vai ao top É visto que eu preciso A gente bomba nessas seis sem causar homicídio A gente faz sem chamar o padrinho Isso é quente, funciona sem o positivo O meu mundo é pequeno e não quero clínios no meu sonho It's serious, nigga, it's serious Não tenho tempo pra miuras, it's serious Vida clean sem mesada, it's serious Anda atrás da massa, nigga, it's serious Dei um passo nessa shit, it's serious H-Town na minha mente, it's serious It's serious, nigga, it's serious It's serious, nigga, it's serious Esse nigga não quero ouvir O time vai passando que não vejo a hora de dormir Tenho metade do capítulo onde matei o Agadinho Esse é o que a family diz Real nigga, don't stop, fuck all my enemies It's our class, eu fumo o buco todo Isso é novo, tá tipo meu retorno Peço gui, mas no meu mundo louco Tenho enquadrado no processo numa zona de repouso Tenho a magia para o ano novo A gente não compete e não queremos o vosso apoio Calei a boca do fulano com esse sonho Saga nova, Wack boys, hola shit, como sonho Eu faço pra o meu pipo, safoda o teu pipo Jogo a back, tu, coloca o anko sênior Se boi, eu seguei o anko júnior, nexo do meu time Eu tomo decisões sem pedir a vossa atenção It's serious, nigga, it's serious Não tenho tempo pra miuras, it's serious Vida clean, sem me zada, it's serious Ando trash da massa, nigga, it's serious Dej um passo nessa shit, it's serious Edge down na minha mente, it's serious It's serious, nigga, it's serious It's serious, nigga, it's serious Nigga, it's serious Ando trash da massa, mingos One voice, baby Música